José Anderson do Carmo Luiz, que não teve a idade revelada, foi um homem preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, ali na rua Jaboiarana, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leite de Manaus. A Polícia Militar, por meio da 4ª Companhia Interativa Comunitária, estava fazendo um patrulhamento ali na Avenida Itaúba, também na Zona Leite, quando foi acionada via linha direta 190, que o indivíduo, que no caso, o José Anderson, estava comercializando e ainda ameaçando os moradores. Esse indivíduo estava vendendo drogas ilícitas, ali naquela rua da Zona Leite de Manaus. Os policiais prontamente foram de encontro a esta rua e constataram a veracidade dos fatos. Chegando lá, o José Anderson ainda tentou correr dos policiais. Ele entrou dentro de uma residência. Nessa residência, a polícia encontrou todo o laboratório do crime. Um quilo de óxido, maconha, cocaína, balança de precisão e ainda um celular. Todo esse material era utilizado para o crime, ali naquele ponto da cidade. O José Anderson, juntamente com todo esse material criminoso, foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Não há informação se esse indivíduo tinha passagem pela polícia. Agora, esse suspeito, o José Anderson do Carmo Luz, foi preso e segue a disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia por tráfico de drogas, por conta desse caso, dessa venda desse material ilícito ali no bairro Jorge Teixeira. Inclusive, os moradores ali daquela área informaram que não é a primeira vez que outros criminosos estão vendendo e ainda ameaçando os moradores naquela área. Vale lembrar que denúncias devem ser feitas no 181 ou 190, você não precisa se identificar.